Localizado a 200 quilômetros de Salvador e a 5 minutos de Caldas do Jorro, Tracupá é considerada a terra do couro. São mais de 30 fábricas com excelente atendimento e produtos 100% couro legítimo. Vale a pena visitar a Couro Magazine, fazendo da matéria-prima uma verdadeira obra de arte, com produtos de primeira qualidade, nobre, exclusivo e absoluto, bolsas, cintos, jaquetas e uma variedade incrível de acessórios.